E aí, gente? Sou o Matsan, e hoje, estamos aqui para mais um episódio de O Príncipe da Fórmula 1. Já é o episódio número 6, e estamos vendo agora. Bem, vamos ver aqui. Já hoje é a grande corrida que vamos fazer. É o grande prêmio da Espanha, que vocês vão ver já recentemente. É a quinta corrida que nós temos. Então, vamos ir para a corrida. É a quinta corrida que vamos fazer. E com tantos pontos ainda em disputa, não há espaço. Os 140 mil lugares estão ocupados, enquanto aguardamos as luzes de alta velocidade, incluindo o trecho reto depois da curva 3 e a curva 9, um trecho assustadoramente cego à direita. Anthony Davidson está aqui comigo hoje. E juntos, vamos falar de toda a ação neste grande prêmio da Espanha. Pode ser difícil colar no carro da frente por causa da turbulência causada. Então, talvez tenhamos um grande prêmio mais estratégico. O que você acha, Anthony? Não tenho certeza disso, David. Sim, como você disse, é difícil colar no carro da frente. Mas se você tiver coragem na hora de frear, consegue passar pela curva 1, que é de velocidade média. Então, é preciso se dedicar. E o que eu acho, olhando o grid de hoje? Acho que vamos ver um ou dois pilotos saindo bem lá de trás, talvez tentando forçar o erro do adversário. Não acho que essa corrida vai ser decidida só nas paradas nos box. Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz. Não me deixe na mão. Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largada. Lewis Hamilton conseguiu a pole com uma volta incrível ontem. E Nico Rosberg completa a primeira fila. Percorrendo o restante do grid, temos... Fettel, Verstappen, Daniel, Ricardo. E Button, Bottas, Alonso Raikkonen e Carlos Sainz. Kvyat, Yuma Sauber, Romain Grosjean e Hulkenberg, Pérez, Gutierrez, Kevin Magnusson e Felipe Massa. Nasser, Iverlein, Rio Rarianto e Jolion Palmer Fecha o Grid. Está quase na hora das luzes se apagarem. Então, vamos para a pista. Iverlein, Rio Rarianto e Jolion Palmer Fecha o Grid. Imerlein, Rio Rarianto, Rio Rarianto e Jolion Palmer Fecha. Tка богatriz da Mato Grosjean e Jolion Palmer Fecha. Imerlein, Rio Rarianto e Jolion Palmer Fecha. Imerlein e Jolion Palmer Fecha. Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Bem mais antes de terminarmos o nosso vídeo aqui, já temos 422 pontos de custo, já também temos, ainda não temos pontos de custo o suficiente para melhorar o nosso veículo. Bem vamos ver, não temos pontos de custo o suficiente para melhorar o nosso veículo. Tem que descer 5 requisitos, não tem, apenas o peso do chassi, que foi outra melhoria deste fim de semana. E é só isso, nada de novidades. Espero que vocês tenham gostado deste episódio aqui, foi mais uma vitória amoroso, mesmo com o 12º foi muito bom o amoroso. E mesmo com punições de avisos de colisão, ganhei a corrida e a próxima corrida se não me engano. Vamos ver aqui, a próxima corrida será em Monaco. Mais conhecido como Code da Azul, também outro nome que se deu ao jogo do Gran Turismo, Code da Azul, que também foi uma pista difícil né, uma pista estreita. Mas será que amoroso possa conseguir vencer nessa pista estreita de Monaco, igual Ayrton Senna que venceu ou não? Descubra no próximo episódio de O Príncipe da Fórmula 1, com o grande piloto Matheus Amoroso. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar o gostei e se inscrever no nosso canal para ver mais vídeos e mais coisas sobre esse tempo. Também não esqueça de deixar o like e também não esqueça de ativar o sininho para ter notificações de vídeos novos. É só ativar o sininho e pronto. Então, é isso aí. Sou Matsano e até mais um Lugar C, Canal Matsano.